Olha, depois de se separar do Marcos Boaz, a Vanessa Camargo chamou uma nova pessoa pra cuidar do dinheiro dela. Quem é, Fabiola, que está cuidando das finanças da Vanessa? É o dado do Alabella? Não, não. Errou! O economista dado do Alabella? Não, ele não ia... Tanto que você vê como tá a situação dele. Não, melhor não. Depois de se separar do Marcos Boaz, né, a Vanessa pediu ajuda do irmão mais novo, o Igor. O Igor Camargo, pra cuidar das finanças, ele também cuida das coisas lá do Zezé, o Igor. Ele fez administração, né, ele também trabalha pro Zezé, faz várias coisas lá pro Zezé. E a Vanessa tá tentando dar novos rumos pra carreira lá recentemente. Lembra que a gente contou que ela queria que a Zilu voltasse a ser empresária dela, a mãe? Só que a mãe não aceitou porque agora ela mora nos Estados Unidos lá e não tá vindo mais pro Brasil. Não tá podendo voltar enquanto não sai a documentação. É, enquanto não sai a documentação dela lá. Aí a Vanessa, ela anunciou em maio o fim do casamento de 17 anos com o Boaz. E em julho a gente mostrou aqui o primeiro flagra dela, né, que ela voltou com o dado do Alabella. Mas melhor não cuidar das finanças dela, não. Deixa o irmão, ele entende mais. Agora uma coisa que me chama a atenção. Esse moço aí, o Igor. O que chama a sua atenção, Lúbito? Igor, todo mundo fala da Vanessa, fala do Zezé, do Luciano, da Milu. Falam de todo mundo, mas desse garoto, pouco ele tá no noticiário, né? Mas é que o Igor é discreto, ele não gosta de aparecer. Você sabe que eu acho que tem gente que a hora que ele entrar em algum lugar, assim, sozinho, ninguém vai dizer que ele é filho do Zezé de Camargo. Não vai, não vai. É impressionante. Ele não é conhecido assim. Ele fica na dele, parece ser um garoto bem centrado, bem ajeitado na vida mesmo, né? Muito bem. E quer ver a Vanessa falando? Vamos lá. Vamos ver. Meu irmão agora trabalha comigo, gente. Eu tô muito apaixonada porque meu bebê cresceu e tá tão lindo trabalhando, tão responsável. Alguém tem que cuidar do meu dinheiro, então ele vai cuidar do meu dinheirinho agora. Tá aí, gente, a Vanessa, o Anessa Camargo. Sucesso pra ela. Tem muito? Ó. Muito dinheiro? A Vanessa? Eu não sei se ela, como que é a parte financeira da Vanessa. Vamos lá.